Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre as recentes declarações de Donald Trump exigindo a libertação dos reféns mantidos em Gaza e do que o próximo presidente dos Estados Unidos quer dizer quando afirma que o Hamas pagará um preço altíssimo caso se recuse a libertá-los. A sua empresa pode estar correndo um sério risco sem você saber. Um CNPJ, uma conta do Instagram ou domínio de site não garantem que a marca é sua de verdade. E só existe uma maneira de proteger o nome do seu negócio, o registro no INPI. Com milhões de empresas abertas todos os anos, o que impede que surja algum negócio com um nome similar ao seu. Sem o devido registro, nada impede. A boa notícia é que a Muvon resolve esse problema pra você. Com mais de 7 mil clientes, a Muvon é referência no seu segmento e foi quem registrou o canal Hoje no Mundo Militar. Não arrisque, registre a sua marca. Os links e os meios de contato estão aqui na descrição. Donald Trump é conhecido pelo seu estilo direto e muitas vezes controverso de se expressar e governar. Mas, quando se trata de Israel, a sua abordagem foi sempre clara e resoluta. Durante a sua primeira administração, Trump demonstrou um apoio que muitos em Israel consideraram inédito na história recente das relações com os Estados Unidos. Desde o início, Trump deixou claro que estava disposto a romper com convenções diplomáticas para reforçar a sua aliança com Israel. Em 2017, ele anunciou o reconhecimento de Jerusalém como a capital do país. Uma decisão que, embora recebida com entusiasmo em Israel, gerou ondas de choque na comunidade internacional. Até então, Jerusalém era vista pela maior parte do mundo como uma questão em aberto, cujo status deveria ser resolvido por negociações entre Israel e os palestinos. Apesar da controvérsia, Trump manteve a sua posição, argumentando que tal movimento reforçava a soberania de Israel e alinhava a política americana com a realidade no terreno. Outra mudança drástica ocorreu em 2019, quando Trump reconheceu a soberania israelense sobre as Colinas de Golã, um território estrategicamente localizado entre a Síria, Israel e o Líbano, capturado da Síria na Guerra dos Seis Dias, em 1967. Tratou-se de um gesto simbólico, mas carregado de significado, reforçando o apoio dos Estados Unidos às reivindicações territoriais de Israel em uma região estratégica. Com essa decisão, Trump não apenas consolidou a sua relação com Benjamin Netanyahu, mas também enviou uma mensagem clara de que os Estados Unidos estavam dispostos a apoiar Israel, mesmo em questões profundamente contestadas. Mas a maior realização diplomática da sua administração foi a negociação dos Acordos de Abraão. Até 2020, apenas dois países árabes, o Egito e a Jordânia, haviam normalizado relações com Israel. Mas, sob a liderança de Trump, essa lista cresceu, incluindo os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, Sudão e o Marrocos. Esses acordos representaram uma mudança histórica na dinâmica do Oriente Médio. Ao invés de focar exclusivamente na questão palestina, Trump conseguiu reunir países árabes interessados em cooperação econômica e em conter a influência do Irã. Trump também cortou o financiamento dos Estados Unidos para UNRWA, a agência da ONU que presta assistência a refugiados palestinos. Em 2018, ele bloqueou o envio de 360 milhões de dólares anuais que os Estados Unidos destinavam à organização, em resposta a graves acusações de conluio de membros desse órgão da ONU com grupos extremistas em Gaza. Trump também usou essa decisão como uma forma de pressionar os palestinos a negociarem com base nos termos israelenses. Embora controverso, o corte no financiamento da UNRWA foi parte de uma estratégia maior. Reforçar o apoio a Israel e enfraquecer instituições que, segundo Trump, perpetuam o conflito e atrapalham processos negociais visão da paz. E o que esperar agora de 2025 com uma segunda administração Trump? Com a sua reeleição, Trump já sinalizou que pretende continuar priorizando a segurança de Israel. Dentre as promessas, disse que pressionará por mais acordos regionais e adotará uma postura dura contra movimentos como Hamas. Contudo, analistas questionam se ele buscará um equilíbrio entre a sua postura pró-Israel e o desejo de apelar para comunidades árabes e muçulmanas nos Estados Unidos. Mas há um evento que promete condicionar profundamente a política de Trump com relação a Israel. Refiro-me ao ataque de 7 de outubro de 2023, um dos mais devastadores da história recente de Israel. Coordenado pelo Hamas, o ataque resultou no assassinato de mais de 1.200 pessoas e na captura de aproximadamente 250. A situação dos reféns é complexa e cheia de incertezas, tanto para as famílias afetadas, quanto para os governos envolvidos. Até o momento, cerca de 105 reféns foram libertados através de negociações mediadas por países como Catar e Egito, ou então, resgatados em operações militares israelenses. Mas, infelizmente, estima-se que um terço dos reféns capturados já tenha sido executado ou falecido em condições precárias em Gaza. E dentre os que ainda estão detidos, há cidadãos americanos, cuja situação tem gerado grande pressão sobre Washington. Um vídeo recente divulgado pelo Hamas mostrou um jovem refém americano e sailense, Adam Alexander, pedindo diretamente a Trump que interceda por sua libertação. Esse apelo humanizou ainda mais a crise e aumentou as expectativas de uma resposta mais agressiva por parte dos Estados Unidos. Até agora, a diplomacia internacional foi fundamental para conseguir alguns episódios de cessar-fogo temporário e a libertação de alguns reféns. Mas os esforços têm sido lentos e frustrantes, com negociações frequentemente bloqueadas por interesses conflitantes entre os mediadores e Israel. Com toda essa lentidão, levando Donald Trump a desabafar nas redes sociais. Em 2 de dezembro de 2024, Trump usou a sua rede social para emitir um aviso claro ao Hamas, declarando que se os reféns não forem libertados até a sua posse em 20 de janeiro de 2025, haverá um preço altíssimo a pagar. A declaração foi incisiva, prometendo uma resposta que, segundo ele, será mais dura do que qualquer outra já vista na história americana. Trump criticou tanto o governo Biden quanto o governo israelense por, segundo ele, não priorizarem a libertação dos reféns. Ele afirmou que as ações até agora envolvem muita conversa, mas pouca ação, sugerindo que a sua administração adotará táticas mais enérgicas, práticas e decisivas. Mas então, o que podemos esperar? Embora Trump não tenha detalhado como pretende resolver a crise, analistas sugerem que a sua abordagem pode incluir sanções mais duras contra apoiadores do Hamas, como o Irã e o Catar, e até mesmo intervenções militares mais agressivas, não apenas contra o Hamas, mas também contra outros grupos proxy do Irã, como é o caso do Hezbollah no Líbano e os Houthis no Iêmen. Contudo, resta saber como essas ações se alinharão com a dinâmica geopolítica do Oriente Médio, principalmente agora, em um contexto de desescalada no Líbano, após Israel e o Hezbollah terem concordado com o cessar-fogo, e com a Síria novamente mergulhada em uma fase quente da sua guerra civil, após rebeldes terem conquistado a cidade de Alepo. O apoio de Donald Trump a Israel é inquestionável, e moldou profundamente a sua política externa no seu primeiro mandato. Agora, no seu segundo mandato, e com a crise dos reféns como pano de fundo, as suas ações prometem ser ainda mais incisivas e enérgicas. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho